Aqui pessoal, o que acontece? O telhado está voltando a água. Se você olhar aqui é um ternite, ali é um telhado de barro. Só que a inclinação é a mesma. Então o que está acontecendo? A água vem e volta a água. Não está passando direto, porque a inclinação está pouca. Aqui está com mais ou menos 20% de inclinação, sendo que essa telha exige no mínimo de 30% a 35%. Então do jeito que está, era certeza que ia dar problema. Então o que está acontecendo? A água desce, está voltando, está pingando dentro da casa do cliente. Olha o modelinho da calha lá. Então não tem como dar certo. Então nós vamos tirar essa parte, vamos pôr o ternite e rebocar aquela paredinha lá para segurar um pouco. O correto seria rebocar boa parte ali e impermeabilizar a parte do reboco. Aí não passaria mais água, mas como não tem jeito, a gente vai fazer o que a gente puder aqui para resolver esse problema. Mostrar um B.O. para vocês, pessoal. Negócio de cupim é foda. Ainda bem que a gente está resolvendo o problema de vazamento de água. Mas olha o cupim trabalhando aqui. Olha o tamanho dos bichos. E meu, está tudo deteriorado. Esse sarrafo aqui, capaz de ter que trocar tudo. Vou falar com o cliente agora, explicar para ele a situação. Os cupim que estão devorando. Então para você que está construindo aí, tem que tomar bastante cuidado. Que o sucupim pegar, está fininha a madeira. Pronta para cair. E os bichos estão trabalhando ainda. Aqui por enquanto pegou só no sarrafo. Mas na hora que acabar o sarrafo, eles vão partir para o caiba. Olha que diferente fica fraco, olha. Está aí na mão. Essa parte que já quebrou. A gente está tomando bastante cuidado para não ter nenhum risco de acidente aí. Mas, cupim, é fogo. Agora imagina se você deixa isso aqui com o tempo. Não mexe nesse telhado. É coisa de um ano. Dois anos no máximo. Esse telhado poderia desabar. Então tem mal que vem para bem. Vemos resolver aqui o problema de goteira na casa. E deparamos com isso aqui. Já vamos conectar o cliente aí para ver o que a gente pode fazer. Olha aí pessoal. Agora nós já tiramos o sarrafo que estava pôs com o cupim. Como vai ser eternito, a gente está pondo o caibro. O van aqui é 3 metros. Então ponhamos o caibro. Acabou 1 metro sem caibro. Aqui o rapaz já está passando veneno. Para matar de vez o cupim aqui. Olhando aqui não tem mais nada. Certo? Mas com certeza deve ter algum nem alguma coisa. Quando eu conversei com o cliente, a gente pegou o veneno. Estamos passando agora antes de cobrir. Para não ter mais esse tipo de problema. E as madeiras de sarrafo não saiu uma inteira. A gente jogou para baixo ali. Vou mostrar para vocês. Não saiu uma inteira. Tudo quebrado, tudo comido. Loçado do cupim. Agora nós vamos terminar de travar os caibros ali. E começar a fazer a parte da cobertura. Assim que terminar de passar o veneno, já vamos fazer a cobertura aqui com o Eternite. Ok? Mas tem que tomar muito cuidado. Toda casa tem a manutenção. É sempre bom, às vezes, uma vez por ano, subir em cima e ver como é que está a situação. Mas como aqui foi feito sem planejamento, não tem nenhum ouçapão. Não tem como a pessoa subir e ver como é que está o telhado. Então eu aconselho a sempre, uma vez por ano, a cada seis meses, ver a situação da casa. Tanto madeiramento, quanto se tem rachadura, se tem goteira, vazamento de água e assim vai. Ok? Espero que tenham gostado dessa dica. Tomem muito cuidado com a manutenção da casa. E muito obrigado por acompanhar nossos vídeos. Tamo junto e até a próxima. Valeu! Tomem muito cuidado com a manutenção da casa.